Fala pessoal, beleza? Começar mais um vídeo? Gente, estamos lotados, ó, se liga, tô com máscara, bonitinho, ninguém tá me vendo aqui não, tá? Pelo menos eu espero que não, né? Porque senão eu fico sem graça. Lotado, ontem foram 32 orçamentos, hoje 27, tô terminando os orçamentos ainda, aí, agora é horário de almoço, então, a gente não fecha pra almoço, gente, nenhuma unidade, só que o horário de almoço é o pior horário, né? Tipo assim, porque o pessoal sai pra almoçar, né? Aí, dois saem pra almoçar, a equipe fica reduzida, então, é o pior horário que tem pra trazer ou, sei lá, ligar, enfim. E é exatamente o caso, né? A Aline ficando na frente ali, saiu pra almoçar, a Bruna tá de férias, quem ficar ali na frente ajudaria, mas a Bruna tá de férias, a Aline saiu pra almoçar e só tá uma atendente ali. Aí tem uma pessoa fazendo atendimento de um, tem mais duas pessoas esperando ali e ligando, né? Aí ligando, 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 ligando. Ah, antes de continuar essa história, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, deixa o like, você consegue chegar a 200 mil inscritos ainda esse ano. Lá que você tem sem vergonha e dá dislike aí, sem ser inscrito, pelo menos se inscreve, pelo menos se inscreve no canal, ajuda nóis, de verdade, ajuda nóis, né? Se você quiser enviar equipamentos, acessa o site, tá na descrição do vídeo ou na tela, fala que é a minha versão do robô, que ela vai te passar as informações para trazer ou enviar equipamentos. Vou ler as mensagens aqui que estão chegando aqui toda hora. E aí é essa correria, essa loucura mesmo. Tem que ser vídeo de orçamento, porque senão eu não dou conta de gravar vídeo, gente. É muita coisa. De manhã eu tô só nos orçamentos e problemas para resolver. É, ligação. Acabaram de me ligar aqui. Ah, eu tenho que atender a Unidade Brasília, peraí. Chegou, chegou coisas lá para a Unidade Brasília, né? E como lá tá fechado ainda, não está funcionando, não adianta levar equipamento lá. Acabou que eu tenho que pedir para um responsável, que tá lá, gerente, que mora lá em Brasília, já correr lá para receber os equipamentos, enfim. Galera, dia 7 ou 10 agora vai ter lançamento de curso de reparo em notebooks. A vaga é limitada. Curso online é AD, tá? Com o máximo de informação, tudo que eu sei, tudo que eu pratico aqui eu vou passar, tá? Como sempre, não tem nada a esconder de ninguém, só o que o advogado fala para eu não falar. Fora isso, não tem nada a esconder de ninguém e é isso aí, tá? Curso com vagas limitadas. Acredite, eu acho que vai lotar. A gente já tá com mais de 1.200 interessados e eu devo ter em torno aí de 20% das vagas disponíveis só, certo? E cadastrados, pessoas cadastradas. Ah, eu vou liberar também uma aula gratuita para todo mundo que se inscrever. Na descrição do vídeo tem informações. E o sistema de gerenciamento de ordem de serviço, GTEC, barra org, que a gente consegue gerir essa quantidade de equipamentos que tá aqui, ó. Quer ter sistema? Sistema de gerenciamento de ordem de serviço com relatório, com dashboard, com um documento de entrada de ordem de serviço, termo de garantia? Na descrição do vídeo tem mais informações, certo? Ah, eu tava falando sobre um caso, né? Que aí o horário de almoço é complicado, né? Aí, igual um cara aqui agora. E isso é todo dia, gente. Infelizmente, não importa. Tanto que, se vocês perceberam que eu já parei de falar sobre isso, hoje em dia, né, eu parei de falar porque, cara, não adianta. Ligou um cara aqui agora, tá daqui de Goiânia mesmo, gente. Não tô denegrindo ninguém, não tô falando nada mal de ninguém. Mas eu realmente queria que eu fosse ouvido. Pelo amor de Deus, eu queria muito ser ouvido, sabe? Que as pessoas parassem de questionar coisas que a gente não consegue resolver. Eu atendi a ligação, porque a Laura ainda tava sozinha, quando tava tocando e tal. Aí, um técnico tá pro almoço, recepção também, outro de férias e tal. Então, tava meio abarrotado aqui. Entendi. Primeira ligação era a senhora que me trazia um negócio, ok? Respondi. Depois, no meio da ligação, eu terminei e já entrou outra pessoa. Esse cara. E ele... Ah, eu tô com equipamento aqui. Eu queria... Eu queria falar com o técnico. Aí eu... Não, pois bem. Eu sou técnico. Aí, gente, a técnico não atende aqui. Não atende. Não, a gente recusa o técnico aqui. Até porque são respostas que as meninas conseguem dar. Só que eu atendi. Eu falei, não, pois bem. Pode falar. Eu sou técnico, né? Não, aí ele... Não, porque às vezes você consegue passar até por telefone. Aí eu já acordei e falei, deixa eu te falar. Eu queria muito poder passar esse orçamento. E eu falei, eu sou bem... Gente, o que eu sou no vídeo, né? Obviamente, quando eu sou nervoso com o cliente, né? Eu tento falar de uma forma que eu tô sorrindo também, pra mostrar que não é, tipo, patada, nada. Porque não é. É só o meu jeito de ser. Eu falei, ó. Já tenho um vídeo. Deixa eu te falar. Eu queria muito poder te ajudar nesse aspecto, tá? De conseguir passar o orçamento sem o equipamento estar aqui. Acredite. Eu ia ganhar rio de dinheiro se por telefone eu conseguisse passar exatamente o que é o defeito e o que tem que fazer. Eu ia ganhar rio de dinheiro com isso. Mas, infelizmente, não tem como. Não tem jeito. Aí o cara... É o Getúlio? Aí eu falei, sim, sou eu. Aí eu te sigo. Você é seguidor e tal. Não sei o que não. Vamos, não sei o que. Nossa, eu vou te sigo você. Ele falou o que mais? Eu falei, você é fera, não sei o que. Ele falou, obrigado e tal. Não é ok, né? Não sou não. Mas ok, beleza, né? Não falei isso pra ele, porque eu não vou recusar o elogio do cara, né? Mas, na minha cabeça, eu não sou. Aí, ele falou assim, não, então tá, mas eu vou te falar aqui, ó. Eu tô com um equipamento. Eu vou te falar o que tá acontecendo. Quando eu ligo, ele não dá imagem. Ele não falou o que equipamento que era. Não falou se é notebook, se é placa-mãe. Nada. Ele falou nada. Ele só falou, tô com um equipamento aqui que ele liga, mas ele não dá imagem. Aí, ele tem um chip aqui, ó. Ele falou um chip que eu nunca vi na vida. É NH85, não sei o que, não sei o que. De cabeça, eu não me lembro qual que é, né? Deve ser algum ponte norte, ponte sul, PSH, alguma coisa assim. Eu tô com um equipamento que tá só chegando, gente. Meu Deus do céu, eu precisava ajudar lá daqui a pouquinho. É, chegando, aí chegou mais um cara aí também. Aí, tô com um equipamento aqui que eu ligo. Ele, eu coloco o dedo. Rapaz, eu quase queimo o dedo e não dá imagem. Eu acho que é ele. Que eu vi na internet aqui, os vídeos que eu assisti de você. Aí, eu falei, ó. O chip, ele tá fazendo o que tem que fazer. Que é processar. E processamento, é, aquece. Mas, você falar pra mim que ele tá aquecendo, não tem como, porque depende do dedo da pessoa. Tem dedo que é mais grosso, que aguenta uma temperatura maior. Então, a gente não se baseia por, ah, tá aquecendo muito, quase queimando o dedo. Isso não é um parâmetro de medição. A gente tem que basear no que o fabricante estipula pra aquele chip e usar um termômetro. Porque tem gente que vai aguentar mais temperatura e tem gente que vai aguentar menos. Um exemplo disso, o meu pai. Meu pai trabalha com eletrônica a vida inteira. Já queimou muito dedo, é, muita ponta do dedo no ferro de solda. Os dedos do meu pai é grosso, porque é grosso. Parece um jacaré, tão grosso que é. A minha mãe é macinha aqui, ó. Minha mãe é de moça, né? Como meu pai diz que é de moça, tá? Eu não queimei tanto dedo, né? Eu sou mais cuidadoso. Não sou tão... Até porque hoje os ferros de solda são mais, mais fáceis de manusear. Antigamente eram os pistolona, antigamente eram os ferrões gigantes, solda. Não tinha estação bonitinha, você controla a temperatura, não. Os ferros adaptados. Então queimava-se muito o dedo mesmo por causa das ferramentas. O meu pai, ele aguenta muito mais temperatura do que eu. Ele pega um negócio quente, segura um tempinho lá e aguenta. Quente que eu digo, sei lá, tipo, 60 graus, tá segurando lá tranquilo. Eu não. Eu tenho dedo de moça. A minha sensibilidade é grande pra isso aí. Então, eu falei, ó. Dedo não é um parâmetro. A gente tem que basear em graus Celsius que a gente usa aqui no Brasil. Não existe isso aí. Ah, não, né? Não, tá bom. Vou ver se a IA já começou. Não, porque depende do valor. Porque é um cliente mais antigo e tal. Aí eu quero ver o valor pra, sabe? Porque dependendo eu vou comprar onde. A gente mandou o Miguel, tipo assim, já pra gente... No meu ponto de vista, o cara fala assim, não. Se eles cobrarem caro, eu nem vou fazer. Falei de novo. Sobre valor, quem define se vale a pena ou não é você. Não sou eu, não é técnico nenhum. A gente vai passar o quanto a gente cobra pra reparar. Você define se vale a pena pagar aquilo ou não. Não, mas eu vou passar o valor que, pra gente, é o custo pra reparar aquilo ali. Hora técnica, peça, tal, tal, tal. Aí você define se quer ou não. Ah, não, tá, tá. Vamos ver se eu levo aí. Sabe? Tudo isso aí, as minhas passam. Certo? Falar com o técnico foi uma coincidência ao atender o telefone. Mas todo dia é isso, né? Todo dia é isso. Certo? Vamos lá. Deixa eu mostrar o equipamento aqui pra hora de falar asneira, né? Mas a realidade é essa, gente. Assistência é isso. É basicamente isso. Tem diferença não pra gente aqui ou pra outra assistência. Isso é o que a gente passa todos os dias, todo momento, toda hora, tá? Então, tô sendo sincero aí que eu sei que muita gente se inspira, quer começar na área. Saiba que isso vai ser padrão. Ó, uma placa topzera com socket detonado. Olha aí. É, até que dá pra ligar desse jeito, mas a gente não liga. Certo? Não liga. O cliente já mandou falando, só que a gente tá detonado. Certo? Ó, é uma Z490, tá? Unify. É, placa top, né? Bem top, diga de passagem. Certo? Bom, primeira coisa aqui, o procedimento vai ser recuperação do socket, né? Tentar recuperar. Tem um terminal quebrado e alguns tortos. Isso dá pra ver já, ó. Tem um quebrado e alguns tortos. Então, a gente vai ter que ressoldar esse terminal, né? E desentortar pra depois ligar. E testar o resto da placa. Qualquer coisa que eu faça o teste aqui, eu vou, vamos supor que eu consiga ligar o processador aqui. Ligo ele, né? Colocar ele aqui, ligar, deu imagem. Mas aí não funciona um slot memória. Como é que eu sei que é aqui ou não? Só fazendo aqui. Tem formas de esquema, né? Mas a gente não consegue esquema fácil disso aqui. Então, como é que faz? Simplesmente só soldando de novo. Ou trocando o socket, se tiver mais detonado. Não tem como fazer muita coisa. Eu tenho que primeiro consertar isso aqui e depois fazer todo o teste. O que a gente cobra nesse caso, ó. Aqui eu vou gastar hora técnica pra ressoldar isso aqui. Recuperar esse socket. Não precisa trocar ele. Só recuperar. Beleza? Beleza. Eu vou te cobrar aí 200 reais porque eu vou gastar 3 horas pra fazer isso aqui. Beleza? Beleza. O cara concordou. Aí sim, eu vou fazer o teste, né? Ó, eu vou fazer isso aqui. Depois que fizer, aí sim eu vou testar o equipamento. Porque do jeito que tá aqui, qualquer erro que apresente estabilidade, tela azul, pode estar sendo causado por esse defeito. Não tem como, né? Infelizmente não tem jeito de saber. Só depois de fazer esse tipo de reparo. Certo? Por isso que a gente fala aí, muitas vezes, ah, eu quero o orçamento porque por lei eu tenho o quê? Tipo, a lei é linda. Mas a lei foi feita pra área que a gente faz aqui hoje. Porque até 10 anos atrás, 5 anos atrás, não tinha tantos reparadores de placa, de placa, pelo menos de computador, como tem hoje, né? Não tem. Infelizmente a gente tá levando um movimento aí pro Brasil que é excelente, tá? Quanto mais profissionais capacitados, melhor é. Não tinha. A lei funciona nesse caso aqui, ah, eu tenho que saber ipsis, lipsis, como é que vai fazer pra reparar. Sem fazer? Como? Porra, eu queria ter essa adivinhação, né? Igual o caso do telefone aí. Eu queria muito. Eu, cara, eu teria prazer de falar assim, ó. Bicho, imagina. Não, imagina o seguinte. Eu cobraria 2 reais. 2 reais. No mundo ideal do PROCON, no mundo ideal dessas leis aí, o que eu faria? Eu teria vários telefones, né? Telefones mesmo, normal. Não precisa nem telefone. Eu consigo atender quantas ligações por dia aí? Considerando que é 2 minutos cada ligação. Eu paro pouco, eu como enquanto tô falando, não tem problema, bebo enquanto tô falando. Sei lá, vou trabalhar 12 horas aí. Quanto dá? 12 vezes 60 aí pra dar, ó. Exatamente 12 vezes 60, vezes 60. É isso? 12 horas? Não, 12 vezes 60 só. Exatamente. Porque seria as horas vezes 1 minuto. Coloca aí que eu gasto 2 minutos pra cada ligação, né? Divide aí por 2 aí. Eu cobro 2 reais. Eu vou cobrar 2 reais pra responder todo mundo, né? Sobre cada defeito. Ter certeza. Fala assim, ó. O cara me liga. Ou eu olho aqui, bato o olho, que seja, né? Bato o olho, ligo ou bato o olho. Ó, o defeito é esse, esse e aquele. Ok, você vai fazer, você vai tirar o parafuso tal, trocar o componente Q45 e não sei o que, pode trocar, que é garantido, taca ali pau, próximo. Já desliga o telefone. Deu nem 1 minuto, né? Deu nem 30 segundos. Já consegui resolver 1. Pronto. Me paga 2 reais pra eu te dar isso aí. Bicho, eu queria ter. Porque sabe por quê? Eu ia ser o cara mais rico do mundo. De verdade. Eu ia ser o cara mais rico do mundo. Eu ia cobrar baratinho, 2 reais. Ah, um servidor da Microsoft aqui, ó. Que é um servidor, tá com defeito, né? Um servidor, um Azure aqui de 100 mil reais, tá com defeito. Vou cobrar mais caro, 4 reais. Vou cobrar 4 reais. Vou cobrar o dobro do valor. Ô, aqui é o Bill Gates. Eu quero saber como é que eu reparo o meu equipamento. Porque ele não tá ligando mais. Ô, Bill, Bill, você vai trocar um capacitor Q45, ou Q não, né? O capacitor seria C45, né? Até bugou. C45, lá não sei o que. Você pode olhar o esquema lá, troca ele. Ele que tá fazendo ligar. Ô, GG, obrigado, GG. Aí o abraço, Bill, Bill. Trocou. Depois dá 4 reais. Queria que fosse assim, bicho. Eu ia ganhar muito mais dinheiro, mas não tem como, né? Não tem jeito. Não tem, não tem. Não tem milagre. Não tem. Não tem. Só depois de fazer. Que no mundo ideal dessas pessoas é isso, né? É assim, não. Você tem que criar um relatório falando o que é o defeito. Como conserta. Como sem trocar. Como? Como? Me fala como. Hum, não tem jeito. Ó, mais uma. B450F. Não liga. Essa aqui, ela liga, viu, gente? Ela liga, né? De acordo com a gente. Eu não ligo desse jeito. Com o socket desse jeito, não liga. Primeiro faz o reparo. Se eu não quiser, ok. Mas eu não vou ligar nem testar isso aqui. Primeiro faz o reparo do socket para depois a gente testar. Certamente vai resolver o problema. Essa aqui não está nem ligando. Tá? Ó, deixa eu mostrar esse MacBook. Isso aqui é interessante. Isso aqui é um retorno. Mas não é retorno. Isso aqui já veio há seis meses atrás. Fizemos a troca do alto-falante, se não me engano. E o teclado, se não me engano. E também o reparo em placa. Porque ele liga. Ele ligava e não gerava imagem. Certo? Beleza. Agora, ele voltou depois de seis meses. Ainda bem que o cliente compre esse compreensivo assim que eu gosto. É um compreensivo mais antigo. Que agora ele liga, mas não carrega o sistema. Tá? Típico defeito só da BGA desse modelo aqui. Certo? Mas o cliente, ele sim é compreensivo. E ele falou, ó, isso aqui não é garantia. Eu sei que não é. Mas vê se faz um preço melhor aí. Porque eu sei que ele deu defeito de novo, né? Ou seja, de novo, né? Deu outro defeito. Ou seja, o defeito até que estava, que foi feito antes. O reparo que foi feito antes. Voltou agora. Garantia por lei, gente, são três meses. A gente quer que o equipamento dure anos, tá? Como tem várias pessoas aí que fazem reparo com a gente. Que comentam às vezes, ah, tô com o equipamento aqui. Tem dois anos, tá de boa. Funcionando normal. Vocês fizeram o reparo. A gente preza isso. É muito melhor pra gente. Só porque não tem como a gente prevenir ou prever que tal peça vai dar defeito. Tal solda vai dar defeito. Tal problema vai existir. Não tem como a gente, tipo, cara, eu queria muito. Falar assim, ó. O CHM, mesma coisa de ligação. Eu vou te dar uma garantia estendida. Se você me pagar mais dois reais. Eu vou colocar a mão no seu computador. E vou falar. Ele vai dar defeito no dia 27 de abril de 2025. Me paga quatro reais. Não tem como a gente prever isso aí. Ainda bem que esse cliente aqui é compreensivo. Aquele entende que, opa, deu defeito. Seja o mesmo ou não, eu sei que não está na garantia. Você não tem como, né? Deu defeito e não. Vai acontecer. Certo? Tem gente que não faz cirurgia para corrigir um problema em caso de vida ou morte. Resolve. Depois de seis meses, vai lá, morre. Por quê? Não deu certo. Então, teve outro problema. Teve outra preocupação. Toma remédio e recuperar. Está doendo. Toma remédio e recuperei. De repente, putz, morreu a pessoa. Não tem aquela melhora antes de falecimento? Então, não tem como. Certo? Porque tem um caso. Está até no reclame que isso aí. O cara reclamou porque a placa dele deu defeito. Depois de, acho que, cinco meses reparado. Falando que a gente não cobriu garantia. Mas, gente, por lei é três meses. Vamos ser justos aos justos, né? Três meses. Não tem como dar mais do que isso. E eu não vendo garantia estendida. Porque não vale a pena. Inclusive, seria um jeito muito bom de ganhar mais dinheiro. Mas, não. Não, isso aí não é besteira, sabe? É para funcionar mais tempo do que isso. Ainda bem que esse cliente está ciente disso aí. E não está enchendo o saco reclamando, tá? A gente passou um preço mais barato, tá? Como ele sabe conversar. É um cara educado. Passei um preço mais barato para ele, certo? Por fim, esse idealzinho aqui. Que o cliente diz que ele liga, mas não carrega o sistema. A bateria está inchada. Dá para ver, ó. Está vendo aqui? Chegou a estufar. Ele não liga sem o carregador. Obviamente, a bateria já era. Olha o touch. Como é que está? Olha o touch, tá? O touchpad, né? Trackpad, touchpad. Está tudo detonado já. Mas, aqui na realidade, ele liga sozinho. Cooler na máxima. E fica nessa. Mas, ele desliga. Liga de novo. Desliga. E fica nessa. Fica nesse loop infinito. A realidade é que ele tem problema, né? Problema na placa, certo? E além da bateria, obviamente. Tá? Bom. Mais um equipamento aí. Que isso aqui é um reparo em placa. E a bateria estufou. Talvez ela esteja causando problema. Ligar sozinho. A bateria da placa mãe certamente está bugada, né? Para ele ligar sozinho certamente é isso. Mas, tem que se fazer um reparo em placa. Tirar a bateria. Ou, pelo menos... Substituir a bateria. Ou, pelo menos, deixar sem. Para não ficar desse jeito aqui. E voltar a funcionar. Porque isso aqui não funciona desse jeito, tá? Estufado desse jeito. Beleza? É isso. Vamos para o próximo vídeo. Deixa eu ligar para o meu amigo Bilbil ali. Resolver alguns servidores online, né? Porque é assim que funciona. Transcrição e Legendas Pedro Negri